Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da operação Lava Jato na primeira instância, condenou o ex-ministro Antônio Palocci a 12 anos, 2 meses e 20 dias de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Veja mais em g1.globo.com. Será realizada nesta semana a votação do projeto que altera vários pontos da reforma trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A notícia completa você confere em gaúcha.clicarbs.com. Um caça da FAB interceptou na tarde de domingo, 25 de junho, uma aeronave suspeita e apreendeu 500 kg de cocaína. A forçada brasileira apreendeu meia tonelada de cocaína num avião bimotor no interior de Goiás. Essa operação teve a ajuda da Polícia Militar de Goiás e da Polícia Federal. Esse avião tinha decolado de uma fazenda no município de Campo Novo de Parecis, no Mato Grosso, com destino a Santo Antônio do Leverger, também em Mato Grosso. Um caça da Força Aérea que monitora o espaço aéreo de fronteira interceptou o avião na cidade de Jussara, a 380 km de Goiânia. O avião da Força Aérea teve que disparar um tiro de aviso contra o avião suspeito para que ele pousasse e esse avião acabou tendo que fazer um pouso de emergência, porque destruiu parte da cauda. Quando os policiais se aproximaram, o piloto já tinha fugido, mas a droga ficou para trás. A PM ainda faz buscas no local atrás do suspeito. O governo federal estuda parcelar a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem como da multa de 40% da demissão sem justa causa, para cobrir o pagamento do seguro-desemprego por um período de até 3 meses. Veja mais em exame.abril.com